Música Ok pessoal, vamos ver esse exemplo aqui agora Mas antes da gente continuar, eu queria pedir que vocês parem o vídeo e tentem dizer, prever o que vão ser os resultados desse sistema Qual vai ser a interpretação, quantas colunas dependentes, independentes Qual vai ser o tamanho do espaço nulo Tentem fazer isso agora, parem o vídeo e façam isso Então pessoal, olha só Nós temos, primeiro vamos ver o tamanho da matriz Essa aqui é uma matriz 2 por 3 Então, o tamanho dos vetores do espaço coluna são 2 A dimensão do espaço coluna é 2, é um subespaço de R2 Mas a solução tem 3 variáveis, porque tem 3 colunas Então os vetores do espaço nulo vão ter quantas componentes? 3 componentes, ok? Bom, além disso nós podemos ver Vamos ver as colunas dependentes e independentes Essa coluna aqui vai ser dependente ou não? Ela é a primeira, né? Ela é dependente Essa aqui Essa aqui não está alinhada com essa aqui Não é combinação linear dessa Então, também independente E essa aqui Bom, essa aqui não dá para ver qual é a dependência Mas olha só Como você tem dois vetores no espaço R2 Esses dois vetores já preencheram Então essa aqui vai ter que ser também Vai ter que ser uma variável dependente Embora a gente não veja qual é a dependência A gente já sabe que vai ser dependente Tá? Então vamos ter aqui duas colunas pivô E uma coluna livre As variáveis pivô vão ser x1 e x2 E a variável livre vai ser x3 E qual vai ser o tamanho do espaço nulo? Vai ser 3, né? O número de colunas Ou o número de variáveis, né? Menos o posto Que é 2 Então o espaço nulo vai ter tamanho 1 Vai ser um vetor com 3 dimensões Mas um vetor só Que forma uma reta Forma uma reta, né? No espaço passando pela origem Agora pessoal, então Eu vou pedir que vocês parem o vídeo daqui a pouco E vamos então resolver isso Não da forma intuitiva Mas da forma que a gente aprendeu Usando eliminação de Gauss Vamos lá? Parem o vídeo e façam então o exercício Então pessoal Vamos lá? Eu vou apagar aqui só para limpar o espaço Mas lembre-se que aqui O espaço coluna é de 2, né? E a solução tem 3 componentes Então o espaço nulo Tem vetores no R3 Com 3 componentes, ok? Vou apagar aqui para abrir o espaço Então vamos lá fazer o escalonamento Então para eliminar esse termo aqui Nós temos que fazer essa linha Menos 2 vezes essa Vamos lá Então essa aqui se mantém, né? 1, 1, 7 E aqui nós temos Essa menos 2 vezes essa Aqui vai dar 0 Essa menos 2 vezes essa Menos 1 Essa menos 2 vezes essa Menos 4 Ok? E aí? Bom, vamos analisar um pouco Quais são as colunas pivô E as colunas livres Onde é que nós temos pivôs aqui? Temos um pivô aqui Temos um pivô aqui E essa terceira coluna? Pivô ou livre? Coluna livre, né? Então temos aqui Pivô Pivô E uma coluna livre Ok? Então O n, o número de colunas É igual a Igual a 3 N igual a 3 E o posto Que é o número de colunas independentes Seria o número de colunas pivô É igual a 2 Então O posto é igual a 2 E a dimensão do espaço nulo Vai ser o que, pessoal? N menos 1 N menos R, né? Igual a É o número de Variáveis ou número de colunas Menos o posto Que é igual a 3 menos 2 Que é igual a 1 Então o espaço nulo Tem a dimensão De um vetor, né? É de uma reta Tá? É uma constante Vezes um vetor Passando pela origem Então Descobrimos aqui A dimensão do espaço nulo Ok? Então sabemos Que ele é um vetor Ele é um vetor Vou desenhar aqui Com duas posições, né? E aí Vamos escrever As equações Que nós chegamos, né? Essas equações Que nós chegamos Na verdade Dizem o que? Vamos lá Vai ser 1 vezes x1 Vamos ter um sistema, né? Mais 1 vezes x2 Igual a 0 E aqui nós vamos ter 0 vezes x1 Não vou nem escrever Menos 1 Vezes x2 Mais Não, menos 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 4 Vezes x4 Igual a 0 E temos Menos 4 vezes x3 Desculpe Igual a 0 E temos Uma variável livre só Qual é a variável livre? x3 Né? Ah, desculpe Então vamos ver o nosso vetor aqui Aqui eu cometi um erro, né? O vetor nulo Os vetores do espaço nulo Não são r2 São r3, né? Três componentes Tá? x1 x2 x3 Tá? Bom E a variável livre é x3 x3 Uma variável livre E aí o que eu faço? Eu escolho o valor específico E o valor específico que nós combinamos Seria sempre 1 Ok? Agora Eu venho e substituo esse valor específico nessas equações Pra que os outros valores estejam de acordo Né? Então eu vou fazer X3 igual a 1 E achar x2 e x1 Vamos lá? Acho que dá pra fazer de cabeça, né? Olha só Aqui vai dar 4 vezes x3 Vai dar 4, né? Então Menos x2 Menos 4 Igual a 0 Então x2 igual a Menos 4 Ok? Ok? Bom Vamos lá E agora nós temos x1 X1 igual a 1 X2 igual a 1 X2 igual a menos 4 E aí com essa equação aqui E aí com essa equação aqui, essa de cima Nós podemos achar x1 X1, olha só Olha só Aqui nós temos 7 Aqui nós temos menos 4 Então x1 Menos 4 mais 7 Igual a 0 Então x1 é igual a menos 3 Então conseguimos aqui um vetor E como é que nós achamos o espaço inteiro, todos os vetores? Multiplico por uma constante Então essa aqui é a nossa solução Temos aqui todos os vetores do espaço nulo Vamos interpretar então a nossa resposta? Olha só Ficou claro então que essa coluna aqui, essas duas são independentes Isso apareceu claramente aqui no resultado do escalonamento Vimos aqui a dimensão do espaço nulo Que é de um vetor Assim, aqui apareceu, será que apareceu o relacionamento entre as colunas? Vamos ver Aqui mostra que essa coluna terceira é igual a 3 vezes essa Menos 3 é igual a 3 vezes essa Mais 4 vezes essa Certinho, né? Vamos ver se dá certo aqui Isso aqui está dizendo que Essa coluna aqui é igual a 3 vezes essa Mais 4 vezes essa Essa é igual a 3 vezes essa Mais 4 vezes essa Façam aí de cabeça Tudo bem pessoal? Então, vimos mais um exemplo Então, vimos mais um exemplo